Estamos de volta. Agora nós vamos receber a sócia do Estúdio Ativitá de Pilates, Cecília Patrocínio. Ei, Cecília! Que bom! Que prazer te receber aqui. O prazer é todo meu. Cecília Patrocínio é filha de Felicidade Patrocínio, nossa parceira lá do ateliê, né? E outra coisa interessante, Cecília é uma ex-integrante do Grupo Banzé, no tempo que eu trabalhava como direção dos festivais, né Cecília? Exatamente. Você sente saudades? Demais. É uma época maravilhosa da minha vida. A gente era feliz e não sabia? Exato. Acho que eu sabia, acho que eu sabia. Fui feliz demais. Ah, que bom! Cecília, me conta uma coisa. Como foi a experiência de trazer Mira aqui pra Montes Claros? Nossa, Eliana, foi uma experiência maravilhosa. Acho que foi sucesso. A palavra é essa. E a gente tá muito feliz, né? De ter trazido um curso de alta qualidade pra nossa cidade. E a Mira é uma querida, é uma profissional do... De primeira linha. De primeira linha. E a gente tá muito feliz. E bom porque são aulas para os instrutores, não é isso? Exato. São aulas para os instrutores, né? A gente tá buscando aí, né? Compartilhar o conhecimento, trazer o Pilates clássico pra Montes Claros, pra que fique mais conhecido, né? E eu sei, Cecília, que você não é instrutora de Pilates. É a sua sócia, a Camila Leão, é isso? Exatamente. A minha sócia é Camila Leão, que é instrutora de Pilates, ela é fisioterapeuta também. E ela que atende aqui. Eu cuido mais da parte administrativa e agora eu tô me dedicando também um pouco mais, assim, a essa questão de trazer cursos, né? Isso, e eu quero saber, essa experiência agora vão trazer mais oficinas? Sim, com certeza. Essa é a intenção? Sim, com certeza. O projeto é esse. É esse, né? O projeto é continuar trazendo profissionais que trabalham com a mesma metodologia clássica, né? De forma aí que a gente possa enriquecer o Pilates da nossa cidade, né? A qualidade do Pilates que é praticado, que é dado aqui na nossa cidade. O nosso objetivo maior é esse. E sempre para instrutores? Sim, sempre para instrutores. E os instrutores, me conta, quem são fisioterapeutas? Fisioterapeutas? Podem ser fisioterapeutas, educadores físicos, os bailarinos também de formação. Os bailarinos de formação. Exato, exato. Então, a intenção é essa. Continuar trazendo esses profissionais aqui para o seu estúdio. Sim, de forma, com o objetivo de melhorar o Pilates na nossa cidade. E como funciona o estúdio Ativitar? É assim que pronuncia? Isso, o estúdio Ativitar Pilates. É italiano, Ativitar? Isso, italiano. Muito belo. Bom, o estúdio aqui, a nossa instrutora de Pilates, a minha sócia, a Camila, né? Que, como eu já disse, é fisioterapeuta. Nós atendemos aqui das 7 da manhã ao meio-dia e das 16 às 21 horas. Nós trabalhamos em grupo, um grupo reduzido. O máximo de alunos, quantidade de alunos que a Camila atende por hora são 3 pessoas. Nossa, é excelente 3 pessoas, né? Ah, excelente. É uma atenção direta para o aluno. Exatamente. Está vendo, gente, que maravilha? O Pilates exige isso, né? Exige. E todas as idades? Sim, é praticamente todas as idades. Crianças a partir de 12 anos a idosos. Temos alunos aqui de 87 anos. E agora gestantes? Gestantes, agora com certeza vamos atender também. Eu estou encantada com o seu estúdio, viu, gente? Muito obrigada. Vale a pena conferir aqui no São Luís. Agora me conta, Cecília, o que é qualidade de vida para você? Bom... Qualidade de vida para mim, eu acho que, assim, acima de tudo eu prezo as relações entre as pessoas, o afeto, né? E em segundo lugar, eu também prezo muito o convívio, a questão da natureza, da felicidade que traz a simples contemplação e está inserido no meio da natureza. Eu não posso deixar de falar, obviamente, que faz parte da qualidade de vida, você está com um corpo saudável, né? Você sem saúde, a gente não é nada, né? E por isso que você investiu aqui. Sim, exatamente. Exatamente. Também posso incluir aí na qualidade de vida, assim, uma coisa que eu gosto muito, que é de viajar, né? Que é de conhecer outros países, outras culturas, outros povos, né? Eu acho que isso faz parte da nossa vida, para o nosso crescimento. Ô, Cecília, vem novidade por aí com mais cursos? Sim, sim, Eliana. A gente já tem um curso aí programado que vai ocorrer em maio, também focado no Pilates clássico. A gente está trazendo a educadora física Adriana Trota, lá de São Paulo, que é uma especialista em Pilates clássico da segunda geração. O que quer dizer essa segunda geração? Quer dizer que ela aprendeu o método Pilates clássico com uma das pupilas do inventor do método, o Joseph Pilates, com a Romana Krizanowska. E, então, eu acho que é imperdível... Adriana. Adriana. Certo. O curso da Adriana, então, eu acredito que seja imperdível para quem já atua na área, que pode conhecer, que se não conhece ainda o método clássico, ou aprimorar a técnica. E também para quem está querendo começar. É um curso de formação em MET, Pilates clássico, e estaremos formando professores. As inscrições estão abertas. As inscrições estão abertas, as vagas já começaram a ser preenchidas. Aqui no estúdio, ativitar. Certo? Exato. Ô, Cecília, eu quero te agradecer e parabéns. Tô encantada com o seu trabalho de Camila e sucesso. Obrigada, obrigada. Dá pra gente. Oi, gente. Chegamos ao final de mais um programa Viva Vida. Quero agradecer a você, a audiência que tenho recebido. Muito grata, gratidão. Meus agradecimentos aos meus colaboradores. O mais novinho colaborador, o Mapa de Minas, o restaurante lá do Ibituruna. Larissa, um grande beijo. A Rita Cabelereiro, o Estúdio Zê, com a maravilhosa Aline Guzmão. E a Lipo Center, aonde trabalha o meu corpinho. Bom, recado da semana. Você prefere ser feliz ou ter razão? Eu prefiro ser feliz. Até a próxima semana. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.